DJ Mandrake, 100% original Baforô, sentou, um trago mamamada Baforô, sentou, um trago mamamada Tá ligado, né? Um trago mamamada, um trago mamamada Baforô, sentou, um trago mamamada Baforô, sentou, um trago mamamada Olha o novinha do César Navarra Cezana vai, Cezana vai, olha o navio do Cezana vai, Cezana vai, Cezana vai Baborou, cê tô, um trago, uma mamada Baborou, cê tô, um trago, uma mamada Não vai te pegar no grau, no piquinho do Tom Bobolha Vai mulher, fica de quatro, que chegou a sua hora Essa é a tropa do vale, essa é a tropa da caixa Esse é o vale da Colômbia, essa é a tropa da fé Era pande jogando na onda do lança, mostra a cara que a mata é a moda Entra na piroca, torta, cada batereque se joga Entra na piroca, torta, cada batereque se joga Entra na piroca, torta, cada batereque se joga DJ Mandrake, cê por cento original Baborou, cê tô, um trago, uma mamada Bacorou, sentou Um trapo de mamada Obrigado, né? Bacorou, sentou Um trapo de mamada Bacorou, sentou Um trapo de mamada Não vai te pegar no grau, no pique do tombo bolha Vai mulher, fica de quatro, que chegou a sua hora Essa é a tropa do vale, essa é a tropa da caixa Esse é o vale da Colômbia, essa é a tropa da peia Ela vai te jogando na onda do lança, morde a cara que ela tá na moda Ela vai te jogando na onda do lança, morde a cara que ela tá na moda Vai! Sentando a piroca torta, pra matéria que cê joga Sentando a piroca torta, pra matéria que cê joga Sentando a piroca torta, pra matéria que cê joga